Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês mais uma leitura do livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. E nesse capítulo a gente vai falar um pouco do Hitler. O leitor Narlok escreveu um livro muito legal, é muito divertido, é um livro viciante, eu recomendo vocês lerem sim. E ele tem um capítulo falando de fascismo e curiosamente, segundo esse capítulo, realmente o Bolsonaro tem um alinhamento muito grande à ideologia fascista, mas verdade seja dita, também muitos deputados do PT. Então assim, falar que o Bolsonaro é fascista, na verdade também é dizer que o PT é fascista também e na verdade é verdade. É verdade. Por isso que os liberais, eu inclusive como liberal, libertário, falo Bolsonaro não é liberal, cacete, não é Estado protagonista, não é liberalismo. Enfim, não estou aqui para falar do Bolsonaro, estou aqui para falar do Hitler. Eu vou fazer a leitura desse capítulo, esse é um capítulo um pouco curto, na verdade vai ser a leitura de dois capítulos, dois capítulos curtos. E aí na sequência eu faço os comentários. Hitler, um socialista. Na vitrine de heróis e monstros da história, Adolf Hitler ocupa o manequim do mais reacionário de todos os tiranos, do político conservador por excelência, do direitista tamanho XG. A etiqueta ultradireita evoca imediatamente a imagem de políticos nacionalistas radicais da Europa, ou de alucinados jovens neonazistas que desfilam com coturnos, camisetas com suspensório e tatuagens da SS. Existe razão para essa grife? Sim, se direita significa contrário à esquerda, faz sentido. Os nazistas estavam claramente no lado oposto ao da esquerda na política da Alemanha dos anos 20 e 30. Seus primeiros aliados eram da direita. Seus maiores inimigos, depois dos judeus, eram os sociais democratas e os comunistas. E foi pela nomeação de um conservador, o presidente Paul von Hindenburg, que Hitler chegou ao cargo de chanceler, em 30 de janeiro de 1933. Não me deixarei afastar por quem quer que seja da missão de aniquilar e erradicar o comunismo. Repetia o líder nazista a exaustão para atrair votos dos eleitores que temiam um regime como o soviético na Alemanha. De fato, bastaram dois meses de mandato para que cerca de 10 mil comunistas fossem presos pela polícia. Mas se os nazistas não morriam de amores pelo pessoal da foice e do martelo, também acabaram com os conservadores e domesticaram católicos e monarquistas, a turma que formava a direita tradicional da Alemanha da época. Os primeiros líderes conservadores com quem os nazistas formavam o governo de coalizão saíram de cena em 1934, durante a charmosamente batizada Noite das Facas Longas. Muitos deles foram executados pela polícia ou pelos bandos nazistas, como o general Kurt von Schleicher, que havia sido chanceler em 1932. Hitler estava ainda mais longe dos liberais, os defensores do livre comércio e do Estado mínimo, o que muita gente conhece como a direita nos dias de hoje. O que os nazistas buscavam era uma forma de comunitarismo anticapitalista, antiliberal e anticonservador, afirma o ensaísta americano Jonah Goldberg. Repare, por exemplo, nas seguintes reivindicações políticas. Inclusive, eu vou ler essas frases, tem algumas frases aqui de reivindicações nazistas, eu vou ler elas tirando elas do contexto alemão e tirando elas do contexto nazista. Se vocês quiserem fazer um teste com as pessoas, vocês podem inclusive mandar o vídeo nessa posição. Nós exigimos a divisão de lucros de indústrias pesadas. Nós exigimos uma ampliação em larga escala da proteção social na velhice. Nós exigimos a abolição de rendas não auferidas através do trabalho. Fim da escravidão por juros. Nós exigimos a criação de uma classe média saudável e sua conservação, a imediata socialização das grandes lojas de departamento, que deverão ser arrendadas a baixo custo para pequenas empresas, e um tratamento de máxima consideração a todas as firmas pequenas nos contratos com o governo federal, estadual e municipal. Nós exigimos uma reforma agrária adequada às nossas necessidades. Uma legislação para desapropriação da terra com propósitos de utilidade pública, sem indenização, a abolição dos impostos territoriais e a proibição de toda a especulação com a terra. O Estado deverá se responsabilizar por uma reconstrução fundamental de todo o nosso programa nacional de educação, para permitir que todo cidadão capaz e laborioso obtenha uma educação superior e, subsequentemente, seja encaminhado para posições de destaque. Nós exigimos que o Estado financie a educação de crianças com excepcionais capacidades intelectuais, filhas de pais pobres, independentemente da posição ou profissão. O Estado deve cuidar de elevar a saúde nacional, protegendo a mãe e a criança, tornando ilegal o trabalho infantil, encorajando o preparo físico por meio de leis que obriguem a prática de ginástica e do esporte, pelo apoio incondicional a todas as organizações que cuidam da instrução física dos jovens. Essas são algumas das reivindicações nazistas. Propostas desse tipo lembram as de políticos brasileiros que dizem lutar pelos pobres, mas elas vêm da primeira plataforma do partido nazista, divulgada em 1920. Como Hitler conheceu o nazismo? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, o jovem cabo Adolf Hitler, que participara da guerra como mensageiro, continuou trabalhando no exército. Era uma espécie de espião que monitorava os mais de 70 grupos nacionalistas e pequenos partidos socialistas em proliferação pela Baviera. No dia 12 de setembro de 1919, uma sexta-feira à noite, ele foi assistir a um encontro do Partido dos Trabalhadores Alemães, num salão da cervejeria Sterneckerbau de Munique. Como muitos outros da época, esse partido era formado por operários e funcionários de baixo escalão, a maioria deles da estação ferroviária da cidade, e lutava contra a especulação financeira e as grandes corporações. Eu ainda tenho esperança de uma verdadeira e justa forma de socialismo, a salvação das massas trabalhadoras e a libertação da humanidade criativa das correntes do capitalismo exploratório, afirmou um dos fundadores, o poeta e operário de oficinas ferroviárias, Anton Drexler, num panfleto que divulgava as ideias do partido. Mas havia uma diferença entre aquele movimento e os outros grupos radicais da Baviera. Além de socialista, o Partido dos Trabalhadores Alemães era nacionalista e antissemita. Culpava os judeus por lucrarem com a guerra e provocarem a derrota da Alemanha. Reunia os nazistas originais, apesar de eles ainda não se chamarem assim. O socialismo original pregava uma revolução sem fronteiras de todo o proletariado. Esse era o objetivo de Trotsky e a razão de sua grande divergência com Stalin, adepto da estratégia de fortalecer o regime comunista na União Soviética para depois exportá-lo. Na palestra daquela sexta-feira à noite, o engenheiro Gottfried Feder apresentou aos cerca de 40 convidados a palestra como e por que meios o capitalismo deve ser eliminado. Quando a conversa migrou para uma possível independência da Baviera em relação à Alemanha e sua anexação à Áustria, o jovem espião Adolf Hitler não conseguiu se manter em silêncio e reagiu com veemência à proposta, pois acreditava que os povos de língua alemã deveriam se juntar num grande país. Os ouvintes na cervejaria se impressionaram com a convicção e o dom de oratória do desconhecido. Na porta de saída da cervejaria, Anton Drexler deu a Hitler um exemplar do panfleto político que misturava socialismo, nacionalismo e antissemitismo. Na manhã seguinte, Hitler acordou às 5 horas da manhã. Como de costume, divertiu-se jogando pedaços de pão aos ratos que perambulavam pelo seu cubículo no 2º Regimento de Infantaria de Munique. Sem conseguir voltar a dormir, resolveu dar uma olhada no livreto que ganhara na véspera e gostou. Desde o início, o livreto me despertou interesses, pois nele se refletia um fenômeno que 12 anos antes eu havia sentido. Involuntariamente, vi-se avivarem as linhas gerais da minha própria evolução mental. Contou ele, anos depois, em sua biografia, Minha Luta, lançada a partir de 1925. Hitler já era um dos diretores do Partido dos Trabalhadores Alemães no ano seguinte, quando o grupo resolveu mudar de nome. A primeira ideia de Hitler foi Partido Social Revolucionário. Mas ele acabou concordando que o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães atrairia ao mesmo tempo socialistas e nacionalistas. Mais que um ideólogo, um pensador do nazismo, Hitler foi um divulgador de ideias que estavam mais ou menos difundidas na Alemanha do pós-guerra. No início, formado por poucas dezenas de membros, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães cresceu com mais velocidade depois de ganhar Hitler com Mar Alto. Diferentemente dos oradores da época, quase todos os senhores acostumados a fazer discursos solenes e pomposos, ele usava a linguagem popular e um ritmo vibrante. Logo, deixou as mesas compridas das cervejarias para discursar em auditórios apinhados. O tema de suas falas era quase sempre o mesmo. Os judeus, tanto comunistas quanto capitalistas, eram a raiz de todos os males da Alemanha. Os responsáveis por transformar o glorioso passado do país na miséria a que estava então submetido. Portanto, era preciso eliminar os judeus a fim de que a Alemanha voltasse a ser uma potência. A veemência fanática dos comícios e a explicação simples para os problemas sociais atraíam adeptos e enfureciam os opositores. Ou qualquer pessoa com o parafuso no lugar. No fim de 1921, o partido nazista já tinha 2 mil membros. Nazismo e comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária. Ou gêmeos héteros e gotos, como descreve o historiador francês Pierre Chanut. Um lado pretendia exterminar o outro, mas ambos queriam varrer a ordem capitalista para criar um mundo perfeito, sem conflitos de classe. E nenhum deles via problema em matar alguns milhões e alcançar sua versão do paraíso terrestre. Havia tantas semelhanças entre o novo partido e os revolucionários comunistas que muita gente se confundia. Hitler achava a graça dessa confusão. Os espíritos nacionalistas da Alemanha cochichavam a suspeita de que, no fundo, não éramos senão uma espécie de marxistas. Talvez simplesmente marxistas. Ou melhor, socialistas. Escreveu ele em sua biografia. Não era coincidência. Na biografia, Hitler conta que se inspirou nos movimentos comunistas para escolher o vermelho das bandeiras, os locais dos discursos, os símbolos do partido e até a ideia de panfletar pela cidade em caminhões, cobertos com o maior número possível de panos vermelhos, arvorando algumas bandeiras nossas. A tática de criar confusão nos comícios também veio dos opositores. Hitler aprendeu com os organizadores dos comícios da esquerda como eles deviam ser orquestrados, o valor da intimidação dos oponentes, as técnicas de disrupção e como lidar com os distúrbios. Conta o historiador inglês Ian Kershaw. A cópia tinha um objetivo, atrair operários que até então simpatizavam com o comunismo. De repente, nossas reuniões começaram a ficar repletas de operários. Eles entravam como inimigos e ao saírem, se já não eram adeptos nossos, pelo menos submetiam sua própria doutrina a um exame refletido e crítico. Pouco a pouco, depois de um discurso meu, que durava três horas, adeptos e adversários chegavam a fundir-se em uma só massa cheia de entusiasmo. No fim de 1923, Hitler deu um golpe frustrado contra o governo da Baviera. Foi preso e teve o partido banido. Em 1925, o movimento voltou à legalidade e renasceu com força. Em 1926, já tinha 27 mil filiados e a partir de então, dobraria a cada ano até chegar a 800 mil em 1931. O responsável por esse crescimento, além de Hitler, foi Gregor Strasser, sem dúvida, a figura mais poderosa da nova era do partido. Strasser difundiu o nazismo para fora da Baviera, principalmente entre operários do norte da Alemanha, além de organizar a propaganda e a estrutura dos gabinetes locais. Enquanto Hitler se concentrava nos grandes discursos e táticas políticas, Strasser era o homem que comandava o dia a dia partidário. A fórmula do sucesso para conquistar tantos participantes? Um discurso que hoje ganharia curtidas no Facebook e aplausos no Fórum Social Mundial. Nós somos socialistas, dizia Strasser. Somos inimigos, inimigos mortais do sistema econômico capitalista de hoje, com sua exploração dos economicamente fracos, seu sistema salarial injusto, sua maneira imoral de julgar o valor de seres humanos em termos de riqueza e dinheiro, em vez de por sua responsabilidade e seu desempenho. e estamos determinados a destruir esse sistema, aconteça o que acontecer. Em 1934, o sociólogo americano Theodore Abel colheu depoimentos da velha guarda do partido nazista. Perguntou aos participantes como eles haviam aderido. Os testemunhos, que resultaram no livro Why Hitler Came Into Power, mostraram que o nazismo, para os alemães, era uma opção a mais entre os movimentos revolucionários socialistas. Um mineiro contou a Theodore Abel que se tornara nazista porque se interessava pela melhoria das condições dos trabalhadores, mas ficava perturbado com a negação marxista do valor da nação. Eu me perguntava por que o socialismo precisava estar amarrado ao internacionalismo, por que ele não poderia funcionar tão bem ou até melhor combinado com o nacionalismo. Apesar do ódio de boa parte dos nazistas aos homens de negócio, não se pode dizer que Hitler surfava na mesma onda. Seu anticapitalismo era puramente antissemita e permitido apenas para o ataque a capitalistas judeus, que, em sua opinião, controlavam tudo. Afirmou o historiador alemão Karl Dietrich Brascher. Brascher Hitler incomodava poucos empresários arianos e, conforme o partido nazista ganhava importância na política alemã, tratou de tranquilizá-los de que não faria travessuras econômicas. Até então, a gritaria anticapitalista da turma da suástica deixava indústrias e comerciantes assustados. Os grandes empresários não eram amigos da democracia, mas, em sua maioria, tampouco queriam ver os nazistas dirigindo o país, afirmava o historiador Jan Kershaw. Os empresários tinham razão ao temer os nazistas, pois a ascensão de Hitler também os levou à ruína. E, só para dar uma palinha, o título dos próximos capítulos. Grandes empresários também foram parar em campos de concentração. Marx contra os judeus. É uma nota. Churchill a favor da eugenia. Os monstros politicamente corretos. Jovens revolucionários e politicamente corretos criaram Auschwitz. E, qual mais? Nazismo e comunismo. Existe diferença? Na verdade, eu acho que essa leitura aqui eu vou fazer. Não estava planejada, mas eu vou fazer mesmo assim. Nazismo e comunismo. Existe diferença? Um bom livro a comparar nazismo e comunismo é A Infelicidade do Século, do historiador francês Alain Besançon. Apesar de ser recomendado e traduzido no Brasil por Emir Sader, eterno defensor de qualquer desvario socialista, o livro tem uma mensagem clara. Nazismo e socialismo são irmãos gêmeos que brigam. Besançon compara as duas ideologias a partir de três tipos de destruição. Física, política e moral. Na destruição física, é difícil dizer quem foi pior. Os comunistas mataram mais, por volta de 80 milhões de pessoas, contra 10 milhões dos nazistas. Mas no período mais longo e em mais países. Deportações em massa, chacinas a céu aberto ou com gases asfixiantes ocorreram na União Soviética desde a década de 1920. A NKVD, a Polícia Secreta Soviética, criou em 1936 uma Câmara Móvel de Gás instalada num caminhão que levava as vítimas para a vala comum enquanto elas morriam. Hitler copiou e aperfeiçoou esses métodos. Os comunistas saem na frente na categoria Repressão à População. Isso porque o inimigo principal dos nazistas pertencia a uma categoria delimitada, os judeus. Já no comunismo, qualquer pessoa é suspeita. daí o medo torturante que pesava sobre toda a população, diz Besançon. Todo um corpo de espiões e interrogadores era necessário para revelar os inimigos do sistema. Por esse motivo, a Stassi, a Polícia Secreta da Alemanha Oriental, tinha um agente para cada 166 alemães, sem contar os milhões de informantes. enquanto a Gestapo a polícia nazista a razão era de um agente para cada 2 mil alemães. Na destruição política, dá empate. No poder, comunistas e nazistas se tratarão não só de eliminar qualquer oposição, como de remodelar as formas de vida social. A família, a religião, os clubes, os sindicatos, os demais partidos políticos. As pessoas foram privadas de todo o direito de associação, de agregação espontânea, de representação. A grande diferença está na destruição moral, a capacidade das duas ideologias de tornar o errado certo, de transformar crimes em práticas não só aceitáveis como necessárias. A princípio, nazismo e comunismo se parecem. Ambos justificaram milhões de mortes em nome de um pretenso ideal superior. Mao Tse Tung defendia que talvez metade da China tenha que morrer. Para Himmler, o comandante da SS, tudo o que fazemos deve ser justificado em relação a nossos ancestrais. A diferença é que os vermelhos foram muito mais longe nessa perversão moral. O regime comunista não esconde seus crimes como fez o nazismo. ele os proclama, convida a população a se associar a eles. Uma amostra dessa perversão é o fato de hoje, enquanto o nazismo é devidamente enterrado com seus horrores, ainda há gente, como fazia o historiador Eric Hobsbawm, a justificar as dezenas de milhões de mortes em nome da ideologia. Essas pessoas, justamente elas, são a prova da destruição moral que só o comunismo conseguiu realizar. Agora sim, eu vou finalizar a leitura. Então, eu acho que com essa leitura já dá para ter uma visão bem mais clara do nazismo comparado com o comunismo. Então, vamos falar sobre isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Acontece o seguinte, eu vou só pegar uma imagem aqui para me ajudar, foi uma imagem que eu fiz, inclusive, um resumo que eu estava fazendo de um vídeo sobre, e não era nem sobre nazismo ou Hitler, era sobre comunismo, era sobre socialismo. era sobre a escola de Frankfurt. A história é mais ou menos a seguinte, tudo começa com Kant, um filósofo, e ele defendia que a verdade só podia ser descoberta através da ação. Enquanto você está no campo das ideias, você não conseguia atingir a verdade. Eu vou deixar essa explicação, o vídeo dessa explicação mais completa, na descrição desse vídeo aqui. Está no YouTube, é uma palestra de uma hora e meia de um cara, muito interessante, muito interessante, recomendo. Depois do Kant, veio o Hegel, e o Hegel, ele criou a dialética, ele formulou a dialética como uma forma de você pensar, de você chegar na verdade, é um método para você tentar chegar na verdade. Esse método é simplesmente você comparar uma coisa com o seu oposto e dessa coisa você tira uma conclusão. é aquele método marxista de... de... como é que eu posso falar? De pensamento, de teorização, que é uma tese, uma antítese e das duas vem a síntese. Eu já falei aqui no canal algumas vezes. Do Hegel vieram dois... dois ramos o Hegelianismo de direita que acredita no fim da história, que se chegou ao fim da história e o Hegelianismo de esquerda que vai passar a criticar tudo porque para se chegar à verdade você tem que aplicar a dialética. Você tem que pegar todas as coisas, colocar essas coisas com o seu oposto, ou seja, uma crítica ferrenha e daí você tira uma síntese. E o Karl Marx era um desses caras. Ele aplicava a dialética a tudo. E ele criou puxando um pouco o lado quente o materialismo dialético ou a dialética materialista. E a partir daí ele passa a falar, a descrever a história através de uma luta dialética entre uma classe oprimida e uma classe dominante. pode ser os militares e os trabalhadores, escravos e cidadãos, servos e senhores feudais e depois isso chegou em proletário e burguês. Do Marx saíram dois ramos também. Um ramo é o ramo soviético que fez a revolução. E o outro ramo era um ramo que ficou na Alemanha que é o ramo que decidiu esperar a revolução acontecer porque essa revolução vai acontecer naturalmente. Na União Soviética deu no que deu e não é nisso que a gente vai falar. De lá saiu o Lênin. Na Alemanha teve mais uma divisão. um grupo criou a social democracia falando olha esse grupo já olhando para a Rússia soviética olha um um na Rússia está tendo todo esse problema com o Lênin depois veio o Stalin então meu não existe uma ditadura do proletariado existe só uma ditadura então é melhor a gente abandonar essa ideia de revolução e aproveitar o resto tentar combater as opressões combater os burgueses e por aí vai e isso é a social democracia social democracia que deu origem ao PSDB por exemplo partido social democrata do Brasil é isso a social democracia é isso continuando o irmão da social democracia é o ramo que vem da conscientização ou seja vai pregar que a classe operária tem que ser como é que pode dizer conscientizada informada e a partir disso você consegue acelerar a revolução e por isso ela vai começar a criticar tudo e daí vem a escola de Frankfurt onde é que está o socialismo russo nisso acabei de falar está naquela divisão do Marx da revolução e o nacional socialismo ele seria um terceiro ramo que eu não falei seria um ramo que ele não é o ramo da espera na Alemanha nem o ramo da revolução na Rússia na verdade ele tem um quê de revolucionário mas ele é uma revolução diferente então daria até para puxar do ramo revolucionário da Rússia o leninismo e dali sim o social o nacional socialismo qual que é a diferença agora sim a gente está olhando encaixando o socialismo na árvore genealógica soviética e é assim até depois de Marx já na verdade ele é meio que uma negação de algumas coisas do Marx vamos colocar eles lado a lado socialismo tem várias definições tem inclusive um vídeo meu falando sobre o que que é socialismo o socialismo ele é uma forma de você impedir o ser humano de agir como ele gostaria de agir ou seja interferir na ação humana aqui eu estou abordando eu não estou mais falando em nome de alguém eu estou falando pela teoria que o Matthias que o Matthias segue teoria austríaca teoria política sociológica austríaca socialismo é você impedir alguém de fazer aquilo que ele deseja com a sua propriedade ou com o seu corpo e ele tem várias facetas o socialismo marxista ele tem uma característica de ser contra a burguesia de ser de defender o proletariado de explicar essa luta através de uma de uma exploração que se dá através da mais-valia a mais-valia é o núcleo é o coração da teoria marxista o que se chama de ah e o Marx ele chama de comunismo a situação que vai é vir depois do socialismo o Marx definiu o socialismo como um estado um estado não um oh caramba uma comunidade uma população que se revoltou os proletários tomaram o poder do estado fizeram uma redistribuição dos bens de produção fizeram uma como é que eu posso falar talvez uma engenharia social pode ser mas fizeram uma revolução mataram os burgueses e fizeram uma ditadura do proletariado essa ditadura do proletariado precisa de um estado forte supremo e esse estado essa situação com o estado fortíssimo dizendo quem deve fazer o que é o socialismo definido por Marx o socialismo marxista mas existe uma etapa posterior a esse socialismo que é o comunismo que é o momento que você extingui o estado que segundo Karl Marx é um instrumento de opressão burguês segundo Karl Marx o estado defende os interesses da burguesia defende os interesses dos empresários ajuda os empresários a explorar os trabalhadores e não está de todo errado em alguma medida está certo isso mas não são todos os empresários é uma parte deles geralmente os empresários nos ramos financeiros que detêm o poder da moeda bancos centrais bancos estatais bancos privados até e esse é o socialismo marxista e aí quando você atinge a igualdade e elimina o estado você tem uma civilização perfeita ah essa era a palavra que eu estava precisando mais cedo civilização você tem uma civilização perfeita e ele chamou essa civilização de comunismo legal agora a gente volta comunismo tem esse sentido mas também tem um outro sentido comunismo também é o nome que se deu ao ao regime da união soviética não é o mesmo comunismo do Karl Marx é um comunismo diferente ele tem só o mesmo nome o que se chama de comunismo como a união soviética como sistema político e econômico da união soviética na verdade é muito mais parecido com o socialismo definido por Karl Marx um estado forte dizendo o que deve ser feito por quem proibindo lucro essas coisas a razão de ser chamado de comunismo eu não sei eu posso só teorizar e fazer alguns chutes alguns desses chutes incluem o nome do partido do partido comunista soviético o o desejo o o norte a direção que a revolução russa revolução soviética revolução bolchevique estava perseguindo eles estavam tentando chegar no comunismo pelo menos em teoria eles estavam tentando chegar no comunismo então é um regime vamos chamar de comunista logo e eles também podem falar olha nós estamos atingindo o objetivo do Karl Marx nós estamos atingindo o comunismo nós já somos uma sociedade perfeita já somos o comunismo essas três hipóteses podem até acontecer conjuntamente é o que eu consigo pensar agora on the fly eu não estudei sobre isso não li tanto sobre isso mas é a é a interpretação que eu tenho aqui então a partir de agora eu vou pelo menos deixar mais claro de qual comunismo eu estou falando aqui na leitura do Narlock comunismo significa essa interpretação soviética é o nome do regime soviético e aí existem algumas semelhanças gigantes entre o regime ah vamos falar agora um pouco antes do nacionalsocialismo que é a ideia do Hitler antes só preciso dar mais um adendo para o sistema comunista sistema comunista soviético depois que o Lenin morreu aconteceu uma disputa para ver quem é que ia tomar a frente do partido uma dessas pessoas era o Stalin que queria implantar fortalecer o socialismo na união soviética e depois exportar esse socialismo para o resto do mundo então ele era a favor de união soviética depois mundo e disputando com ele tinha um cara chamado Leon Trotsky eu acho que era Leon eu não tenho certeza mas Trotsky o que que o Trotsky dizia não o Karl Marx falava que proletários do mundo univos e iniciei a revolução então a revolução comunista ela não deve ser soviética russa ela deve ser mundial então nós precisamos nós precisamos fomentar o socialismo em todo o mundo a gente não pode ficar restrito à união soviética então tinha uma divergência quem ganhou esse embate foi o Stalin que depois virou líder do partido comunista e ditador na Rússia o Trotsky foi perseguido pelo Stalin fugiu para o México ou para a Argentina e morreu assassinado a mando do Stalin então primeira coisa importante os dois eram companheiros de partido então isso daí já é um pretexto os socialistas eles tentam inclusive os socialistas soviéticos eles tentam acabar com toda a oposição que existe mesmo que essa oposição seja uma pequena diferença a diferença entre o Stalin e o Trotsky era pequena era falando olha eu quero ir para o mundo inteiro e o outro quer ficar só aqui claro que tinha algumas disputas de poder internas no partido isso deve ter tido uma motivação também mas assim é um inimigo então beleza voltando agora agora vamos falar do nacionalsocialismo o nacionalsocialismo ele pode ser inclusive muito parecido com a visão do Stalin pode até ser um pouco confundido mas tem algumas diferenças quais o nacionalsocialismo do Hitler ele está falando da Alemanha ele está falando de fazer o socialismo funcionar na Alemanha e ele não quer exportar isso depois ele quer deixar o socialismo na Alemanha ele quer deixar o socialismo num certo território ele quer expandir esse território é verdade mas ele quer só aquele território alemão o que depois vai vir a ser chamada grande Alemanha que vai nexar a Áustria um monte de gente lá o Stalin ele quer expandir esse socialismo para o mundo inteiro essa que é a diferença dos dois além disso o Hitler ele não é marxista o Hitler ele é socialista mas não é marxista ele não usa o sentido marxista ele não usa a teoria marxista do termo ele critica o Marx muito e ele também critica muito os comunistas porque os comunistas porque eles querem fazer a revolução no mundo inteiro eles querem invadir a Alemanha não eu sou o alemão eu quero que a revolução fique contida só na Alemanha eu quero que isso funcione só na Alemanha eu não quero outras etnias eu não quero outras coisas não quero a Alemanha então por isso que é nacionalista nacionalismo é isso nacionalismo é você fala não a nação o Brasil a Alemanha a Rússia os Estados Unidos toda vez que você vê uma pessoa defendendo uma nação ferrenhamente até inclusive com coisas contra imigração blá 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 isso é uma ideologia nacionalista o então o partido nazista ele une essas duas doutrinas ele une o nacionalismo com o socialismo ele também é muito antissemita aí é uma característica eu acho que é muito mais do Hitler e não é tanto do do assim para mim não faz sentido nenhum 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 mesmo o antissemitismo do Hitler ele vem eu acho estou chutando não sei mesmo eu acho que ele vem muito explicado por causa da piedra da primeira guerra mas assim como é que você correlaciona ah não perdemos a guerra ah são os judeus eu não sei eu não sei como é que se faz essa ponte realmente para mim não é evidente não é óbvio não faz o menor sentido e eu não sei se eu vou chegar a entender isso um dia então assim não tem o menor sentido para mim isso acontecer mas enfim eles concluíram que os judeus estavam estavam boicotando a nação sei lá então aí tem esse caráter antissemita do partido nazista então é um partido que une as três coisas as três ideias antissemita ou seja contra judeus socialista ou seja quer acabar com a burguesia quer fazer uma revolução quer acabar com a exploração do trabalhador inclusive vocês podem ver um pouco mais sobre isso naquele livro do qual que é o nome Roy Genfone Bombaverk que ele fala do Robertus tem um vídeo aqui eu vou deixar na descrição também esse vídeo aqui tá ficando longo né e a minha voz tá aguentando que surpresa tô falando baixinho também então o nazismo pega o antissemitismo o socialismo e o nacionalismo o povo alemão acima de tudo os arianos então essa junção cria o nazismo e aí a gente vê o seguinte ele é muito parecido com o comunismo comunismo no sentido partido soviético por que isso? por causa desse ramo socialista por causa dessa crítica ao sistema capitalista e de você acreditar numa suposta exploração e querer acabar com essa exploração esse é o motor por trás de todo socialista ele quer acabar com a exploração pro socialista existe uma classe trabalhadora que tá sendo explorada pelos mais ricos existe pra isso é evidente pra isso é gritante dentro dele a verdade é que não existe mas eles acreditam nisso e o socialismo essa característica do socialismo é que eu tô lendo aqui no monitor do computador eu quero falar do nazismo eu leio ali e falo socialismo aí eu tenho que dar uma driblada pra voltar então o nazismo ele tem essa pegada ele tem essa como é que fala esse norte essa intenção então você vê lá um monte de partido revolucionário na Alemanha o nazismo é um deles são todos partidos socialistas revolucionários anticapitalistas anti-individualistas anti-liberais anti-conservadores e todos eles brigando entre si na hora que um emerge os outros vão morrer assim como aconteceu na União Soviética que o partido do o partido comunista eu não sei agora o nome aquele partido surgiu depois tudo acabou a dissidência do partido que era o Trotsky morreu foi assassinado por Stalin então e essa é a grande lição desse vídeo é mostrar o nazismo ele era socialismo ele era não tem discussão sobre isso não tem como não ser a maioria dos traços estão lá a maioria das consequências estão lá os assassinatos o terror os desfiles são regimes extremamente parecidos extremamente parecidos até no radicalismo mas porém todavia contudo um é marxista e o outro não é o Hitler se baseou muito mas ele fala não o Marx ele está errado nisso nisso aqui é um comunista nojento não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que mas tem muitas ideias aí que eu consigo aproveitar e me basear o vermelho então eles são de novo gêmeos seameses um é marxista o outro não um é nacionalista o outro não então eu acho que a leitura já ficou grande demais eu acho que os que os comentários já ficaram grandes demais tem um monte de coisas aqui que eu vou deixar na descrição para vocês tem muita coisa interessante inclusive espero que vocês gostem espero que vocês vejam tem muita coisa se você está com preguiça eu vou tentar colocar bastante vídeo tem inclusive tem o Sokran o Sokran é um vídeo muito bom que ele fala mostrando o nazismo ele faz a leitura de um texto do Goebbels o ministro da propaganda nazista que foi inclusive ele foi chanceler da Alemanha por dois dias depois que o Hitler se matou no final da segunda guerra ele virou chanceler da Alemanha e dois dias depois ele se matou também tamanho fanatismo eles não queriam se entregar com vida enfim tem aí um monte de referências para vocês muita coisa para vocês lerem se vocês quiserem se você gostou do vídeo curta me ajuda muito se inscreva ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos sai um por dia quando eu estou em uma fase boa quando eu não estou eu fico morrendo e compartilhe se você gostou do vídeo deixa aí uma mensagem de amor se você não gostou pode deixar uma mensagem de ódio que tudo bem o importante é você deixar aqui a sua opinião eu espero que vocês tenham gostado se divertido se entretido e aprendido bastante e uma ótima noite tchau tchau tchau